Música Quando eu não conseguia orar ao Senhor De tanta aflição, tanta dor Ao mim me amou, me consolou Ao orar por mim Ao que levou aos pés o trono Meu nome em oração Dizendo que eu não conseguia Em meio à tribulação Ao que me fez ver a misericórdia E a graça do Pai junto a mim Foi pelo sangue de Jesus Cristo Que alguém orou por mim Quando toda esperança em mim se acabou Pensando em não ter solução Alguém me amou Me consolou Alguém me amou Alguém me amou Ao que levou aos pés o trono Meu nome em oração Dizendo que eu não conseguia Em meio à tribulação Alguém me amou 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau